Oi gente, como é que vocês vão? Tudo bem? Eu espero que sim. Tô aqui na loja, agora são que horas? Deixa eu apertar. Nossa, 10h41. Você quer sair às 11h ou meio-dia? Minha, tanto faz. Não tem nada hoje? Não. Então tá. Cheguei aqui na loja, hoje eu chego um pouquinho tarde, gente, porque as mercadorias estão chegando muito tarde. Então, consequentemente... Mãezinha! Então, consequentemente, estou indo dormir muito tarde. Então, eu fui dormir acho que 3h e pouco, 3h da manhã, 3h e pouco. Chegou a mercadoria. Vamos etiquetar e mostrar tudo pra vocês, como sempre, né? Então, se você quiser conferir, vem comigo. Ó, gente, você viu? Uma graça, né? É pra gente que fazer, ó, com a blusa, tipo, preta, gola alta, vai ficar legal. Ó, chegou... Chegou não, né? Vocês já conferiram o vídeo de novidades. Então, aqui a gente só trouxe tudo. Começamos agora a colocar aqui em cima, porque a gente tava entregando algumas encomendas. E é isso. Então, vamos lá, gente. Vou mostrar... Dá oi, Gi. Nem pedi pra você dar oi, né? Ai, Gi. Ai, Gi. Hoje não é ver de sapatinho... É, meio que baixo, né? Ah, eu já tô de t-shirt da loja, gente. Porque é assim, né? Eu vendo milhões de t-shirts e não tenho nenhuma. Vocês já viram isso? Então, hoje eu coloquei uma t-shirt aqui. Peguei quatro pra mim, Gi. Ó, que milagre, que milagre. Milagre já acontece. Então, ó, vamos tirar tudo, vamos etiquetar. Vou mostrar rapidamente pra vocês. Depois a gente já vai colocar tudo no lugar, tá bom? Então, bora lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, vocês me perdoam. Não consegui gravar o etiquetando de novo. Acho que já faz uns dois logs que eu não consigo gravar. Pelo simples fato de... Começa a chegar a cliente pra retirada. Começa o pessoal a fazer pedido online. Começa... Aí a Gi tem que etiquetar, eu tenho que atender ou vice-versa. Ai, gente. Ficou muito atolada. Eu não consigo gravar. Não tem como eu ficar deixando a câmera no meio. Porque eu e ela às vezes passa, derruba. Gente, deixa eu falar algo pra vocês. Porque eu nunca apareço aqui de máscara, né? Mas, gente, minha máscara tá aqui. O que mais tem nessa loja é máscara. Tem máscara pra todo canto aqui. A Gi tem a dela. Então, assim, quando a gente vai atender pra retirada, a gente usa máscara. Quando eu vou buscar as mercadorias lá com o guia, eu uso máscara. Eu uso máscara para tudo, tá? A única coisa que eu não uso máscara, assim, que eu baixo ela, né? É quando eu vou gravar a vitrine, porque senão vocês não me escutam. Ou quando eu tô aqui dentro. Aqui dentro só fica eu e a Gi, então eu não uso máscara. Mas eu tô usando sim. É porque eu não fico falando, né, gente? Eu sei da minha necessidade, eu sei do que eu preciso. Então, eu não fico aqui falando toda hora. Eu tô de máscara, eu tô sem máscara. E eu fico numa falta de ar, gente. Nossa, fora do normal. Então, eu só uso a máscara. Necessidade mesmo, que é fora aqui da loja. Dentro da loja, eu e a Gi fica sem máscara. Aí, quando bate na porta pra retirada, aí a gente sai pra atender de máscara. Então, gente, tem máscara... Nossa, em casa tem tanta máscara, no carro tem tanta máscara. Aqui na loja tem tanta máscara e minha mãe lava todo dia, então... E traz máscara, eleve, e traz... Nossa, tá uma beleza. Gente, ó, então tá tudo organizadinho. Em cima a gente colocou t-shirt, embaixo a gente colocou algumas caneladas. Tá meio que um pouco misturado. E aqui também mais blusinhas. E aqui em cima é body, tá? Então tá assim, bem organizadinho. Aqui tem um cliente que levou delivery... Retirada, deixa eu abrir aqui. Essa blusa aqui eu preciso tirar, que ela foi vendida. Tô esperando a gente voltar rapidinho. E ela tá na vitrine, a moça entrou pedindo ela, gente. Vocês acreditam? Aí ela reservou a outra cor pra ela vir buscar mais tarde. Então, ó, tudo organizadinho. Não coube todas as calças, como sempre. Mas eu vou ver o que eu faço aqui, ó. Elas tão tudo aqui em cima. Tá no cabide, só não tem espaço aqui. Porque eu gosto de expor todas as calças, sabe? Então, eu vou ver depois pra organizar elas. E aqui, o que que tem aqui? Aqui tem encomenda pra vir retirar. Essa daqui é a blusa que a mulher vem buscar já já. Isso daqui foi troca. E esse daqui foi troca que eu preciso voltar pro lugar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Gente, ó, já fizemos as postagens. Essa daqui é de onde? Calma. Ó, essas já são de hoje. Já fizemos. Aí começamos a colocar as blusas, né? As cores a gente coloca assim e salva nos destaques que eu já mostrei pra você. E a Gi já tá ali, né, Gi? Anotando o pedido que já tá saindo. Acabamos de postar. E ó, já começamos a fazer a separação. E hoje tem entrega. Aí eu preciso avisar o Léo. Que até o momento não tinha, mas começou a surgir. Gente, bem corrido por aqui. Já separamos os pedidos. Que é retirada e delivery. A gente já está... Tá no online agora, né? A Gi tá ali. Dá oi, Gi. Tá na faxininha. Passando vassoura. Gente, junta tanto pó. Olha isso daqui. Junta muito pó, né, Gi? Principalmente quando chega a mercadoria. Então a gente tá aqui. A Gi tá no celular fazendo as postagens. Eu tô no WhatsApp. Tô no Instagram. Tô nos três Instagram, né? Então tá bem corrido por aqui. Gente, já falei mil vezes. No Let's Go Empreender. Vai ter sorteio também. Hoje à noite vai ser liberado um. Então quando eu liberar esse vlog pra vocês, já vai estar no ar o sorteio. Então corre lá, participe, tá? Esse sorteio é liberado pra todo mundo. Não é só quem comprou a lista. É liberado aí pra geral. Então corre lá que ainda além desse vai ter muito sorteio que está vindo por aí. Gente, ontem não continuamos o vlog. Ontem foi mais um dia... Deixa eu baixar o som aqui por causa de direitos autorais. Ontem foi mais um dia bem corrido pra nós aqui na loja. Tava tendo muita retirada, muito delivery, graças a Deus, né? Mais uma vez não posso reclamar. Então vou mostrar o que a gente vai ter hoje. Hoje tem correios. Tem três pedidos pra confirmar pagamento. Um já está certo. A gente vai montar. Só que eu não vou mostrar montando aqui, gente, porque vai ter um vídeo específico só sobre isso. Esse daqui... Na realidade já tá gravado. Eu só preciso editar pra liberar pra vocês. Esse daqui eu vou mostrar nos bastidores lá do Stories da loja mesmo. Que eu preciso deixar uns bastidores lá. E... Aí tem mais dois. Tem bastante retirada pro pessoal fazer aqui. Tem alguns deliveries. Hoje precisamos fazer algumas postagens, né? Porque como a parte da manhã foi bem corrida na questão de... Anotar pedido, enfim. Então agora a parte da tarde a gente tá mais tranquila. Hoje a gente sai um pouquinho mais tarde pra almoço, porque eu me atrasei, né? Ela saiu meio-dia, então ela volta as duas. E é isso, gente. Então... Bora lá que eu vou mostrar as atualizações de hoje, tá? Gente, movimentamos muito as redes sociais da loja. Ó, essas foram as postagens de ontem. Ó, já vendemos muitas peças. E a Gi já fez hoje algumas postagens. Ó, tá aqui tudo de hoje, tá? Ó, essa foto que a gente... A foto que ainda não temos no corpo a calça, mas já tá reservada as duas, ó. Ela tá ali reservada. A cliente tá vindo buscar uma outra calça e ela já pediu pra deixar reservado ali pra ela provar. É... Deixar reservado as duas que ela vê se ela vai pegar. Então, ó, essa daqui já é tudo de hoje. Então, o que é mais importante, gente, é a movimentação, tá? É... Nos stories é mega importante. Eu comecei a ver muita diferença depois que a gente começou a movimentar os stories. A gente sentiu muita diferença nisso. É... Ali tem retirada, né? De hoje. Entrega também. Ali eu tive que fazer reposição de sacola porque deu uma esvaziada. A gente já fez... Eu, né, fiz agora. Ali também tem retirada. Então, o dia tá bem produtivo. Graças a Deus, por aqui. Gente, Gi já chegou do almoço e... Tá indo levar a encomenda. Tchau, Gi. E agora eu vou aqui responder WhatsApp e direct da loja, tá? Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, esse horário que você tá assistindo. Gente, onde também não continuei o vlog. Tá saindo em dias tão intensos aqui na loja que eu tô perdendo o foco da gravação. Esse vlog eu acho que tá indo pro terceiro dia. Mas hoje o que a gente vai fazer? Hoje eu não vou fazer foto no corpo, até porque hoje é uma sexta-feira. Então, as fotos no corpo eu vou deixar pra realizar na segunda-feira, que é um dia mais tranquilo pra gente. Então, a gente tá tentando programar pra toda segunda-feira as fotos, né? Aí a gente faz pra semana inteira. Vou mostrar atualizações pra vocês de como está aqui. Hoje, ontem foi bem movimentado também, graças a Deus. Tá sendo dias muito abençoados. Eu não tenho nem o que falar, gente. Tá sendo, assim, dias fora do normal, assim, que eu não esperava. Mas Deus tá no controle de tudo, né? Eu sempre falo que se Deus tá permitindo isso, é totalmente pela permissão dele, né? Então, vamos lá que eu vou mostrar algumas atualizações pra vocês. Gente, ó, sobre as calças que chegaram, né? Vocês lembram. Jogger só ficou essas quatro aqui. Na realidade, essas daqui já tava, né? Essa daqui tinha duas cor da camuflada lá pra dentro. Então, a gente trouxe uma pra frente, né? A outra vendeu. Ficou essas duas aqui. E essas daqui. Aí, essa de Ciri ainda não saiu. A menina veio provar, mas não ficou legal no corpo dela. E essas daqui também já saiu algumas. Preta, branca, as cores mais basiquinhas. Aqui também já saiu algumas coisas. Os conjuntos. Os conjuntos... Gente, esse daqui veio dois. Já ficou um. Só ficou um. Esse conjunto aqui saiu o manga curta, que era o preto. E o manga longa, tá? Também já saiu. Eu tô tentando lembrar, gente, o que saiu ou não saiu pra eu avisar vocês. Aqui, como está a situação? Gente, vocês viram que eu peguei muita reposição. Então, tá assim. A gente sai, vende, a gente já coloca no lugar. Pra... Como se diz? É, pra não perder o foco. Eu vou mostrar lá dentro como tá o nosso estoque. Mas as teixões, gente, tá saindo... Eu acho que é o principal que a gente tá vendendo. Essas caneladinhas também a gente vende muito. Muito, muito, muito. Então, tá basicamente assim, tá? Ó. Os bores agora deu uma acalmada na saída. Eram os que mais saíam, mas agora eles estão mais tranquilos. Então, essa semana... Por isso vocês não me viram chegar a bore. Porque eu não fiz pedido. É... Hoje a gente já fez destaques, mas eu vou fazer mais, né? As de fez das ciganinhas. É, eu vou mostrar. Quase foi as postagens de hoje. Mas eu vou fazer dessas caneladas, que ainda a gente não postou... Na realidade, essas caneladas não. Só essa daqui, que a gente não postou as cores que tem. E essa gola alta. Então, eu vou fazer isso agora. Os cintos, gente, também deram uma saída boa. Eu não vejo a hora de voltar a São Paulo logo pra eu voltar a comprar. Encher isso daqui de cintos. E acessórios, gente, olha. Ainda não achei nenhum fornecedor que me agrada. Como eu disse pra vocês, os meus fornecedores mesmo, eles não enviam por ônibus. Então, eu tô pagando pato aí, né? Vitrine. Vitrine, a blusa verde vendeu, né? Eu tinha falado pra vocês. Olha a minha arara de bolsa, gente. Como está a situação. Também crítica. Não vejo a hora de voltar. Esse daqui é uma troca, que a cliente levou uma. E ela pediu... Ela pediu pra... Pra trocar. Enfim, ela tá trazendo a outra aqui. Esse daqui são entregas. Agora são... 11h23, tá? Já tem essas três entregas. E ali são retiradas. A gente separa aqui, tá? Por um cantinho da retirada e um cantinho da entrega. Senão, a gente mistura. Então, ali tem correios. Hoje também eu preciso embalar também correios. Mas vai ser em um outro vídeo pra vocês disso, né? Ó, como está o fundo aqui, gente? Tá uma misturinha. Esse daqui eu peguei muita reposição ainda. Tem algumas t-shirts aqui. Bora, ainda tem alguns. Aqui são os vestidos canelados. Só ficou esses três. Bora, ainda tem três aqui. E essa blusa aqui veio faltando um botão. Mas... Ela pediu pra eu mandar no ônibus. Eita, caiu aqui. Pediu pra eu mandar no ônibus pra trocar. Eu não fiz isso. Aqui tem mais canelada ainda. Então, tipo assim, eu pedi bastante reposição, gente. Porque semana que vem, né? Já começa a ser a semana feriada em São Paulo. Então eu não sabia se ia abrir, se não ia abrir. Então por isso que eu acabei comprando bastante reposição, tá? A gente saiu agora pouco pro almoço. Eu era umas 11h10. Eu vou liberar um vídeo hoje de novidades. Que eu editei ontem, mas acabou renderizando tarde. Então eu vou liberar ele hoje. E o que mais? Eu preciso pedir meu almoço, que eu não sei ainda o que que eu vou almoçar. E dia 31 é aniversário da minha mãe. E eu e meu pai vai dar um presente pra ela, que ela tá precisando. Ela sempre adia, né? Esse presente dela. Mas eu não vou falar em vídeo, gente. Porque ela me assiste. Então, ela vai saber o que que é. Antes de entregar pra ela. Então depois eu mostro pra vocês, tá? Eu mostro entregando a reação pra ela. Eu prometo que hoje eu mostro a poltrona pra vocês. Que, gente, eu levo a câmera todo dia pra casa. Eu tô chegando tão cansada. Hoje meu namorado até falou. Bruno, você tá roncando muito. Tão cansada que ultimamente eu tô ficando. Mas... Gente, tá sendo muito pauleira aqui. Vocês não... Assim, eu acho que eu nunca cheguei no nível de cansaço. De trabalhar tanto assim. Que nem tá sendo agora. Tá parecendo dezembro, sabe? Eu acho que tá sendo até mais intenso. Mas... É... Eu vou mostrar a poltrona pra vocês da minha mãe. Que ela ganhou de dia das mães. Chegar em casa eu mostro. Não vou esquecer. Eu vou liberar ainda nesse vlog, tá bom? Então, vou fazer o que eu tenho pra fazer aqui no computador. Preciso fazer algumas transferências. Alguns pagamentos. É... Preciso organizar. Ver a lista ali. Se não tem nada pra pagar. E depois eu volto. É... Pra mostrar eu fotografando as peças, tá? Ou mais alguma atualização. Então, bora lá. Gente, deixa eu mostrar meu look pra vocês. Que vocês sempre me pedem. Gente, eu tô com um body da Nana Yu. Que ela me enviou de presente. Vocês lembram? É... Ai, gente. Eu amei. Tô apaixonada. Eu amo um body assim, rendado. Nesse estilo. Amo... Amo de paixão. Coloquei essa minha calça aqui. Que é mais destruída, né? Do que... Mais fácil sair de short. Mas eu amo ela de paixão. Aqui eu só preciso colocar um forrinho. Porque ela fica muito aberta aqui. Preciso, gente. E tô com um sapatinho de oncinha. Salto branco e oncinha. Então, esse é meu look de hoje. Meia-noite lavando e secando meu cabelo. Acredita? Que vontade. Porque eu não tenho... Não, amiga. Porque eu ia ter que fazer isso hoje de manhã. Falei, ah, já vou fazer agora. Vou fazer então agora. Vou fazer agora. Porque amanhã de manhã dá tempo pra não dormir mais um pouquinho. Gente, a Gi. Vou dar oi, Gi. Oiê. Estamos... Ai, com a máscara, senhor. Está sendo assim, direto, né, Gi? A gente esquece de tacar a máscara e fazer as outras coisas de máscara. Hoje foi um dia bem corrido, graças a Deus. Graças a Deus. Foi bem movimentado, bem... Nossa, entrega. Graças a Deus. Está retirado, né, Gi? Está sendo bastante intenso esses dias. Acho que essa semana é só segunda-feira que foi mais calminho, né? É, só segunda-feira. Mas que nem foi a semana passada, também foi bem movimentado, né? Foi. Graças a Deus. Não vou finalizar o vlog agora, porque lá em casa chegou as impressões que eu mandei fazer e que o André mandou, e minha mãe me avisou que chegou. Então, chega lá, vou mostrar pra vocês e mostrar a poltrona da minha mãe pra vocês, senão vocês vão me matar se eu não mostrar essa poltrona. Então... Aqui não tem atualização nenhuma, gente. Só foi movimentado mesmo, por isso que eu não estava conseguindo gravar nada pra vocês. Mas a gente não fez mais nada, né? Além, tipo, só de entregar, né? Mais nada, né? Nem fotos, nem nada. Agora, amanhã é sábado. O atendimento da retirada é das 9h a 1h, que a Gi fica aqui. Às vezes, no sábado eu venho, vem no finalzinho, mas normalmente sábado eu não venho pra loja, porque fecha mais cedo. Aí a Gi foca nos stories. Amanhã a gente quase não faz postagem no feed, as vendas que tem é pelos stories, né, Gi? E grupo da loja, enfim. E bastante delivery, normalmente, tá tendo no sábado, né? No sábado tá tendo bastante delivery. Então é isso, gente. A Gi vai se despedir agora. Tchau. E eu ainda vou continuar com vocês. Então chega lá em casa e eu mostro as atualizações por lá, tá bom? Gente, cheguei aqui em casa. Deixa eu mostrar a poltrona pra vocês, ó. Que eu tô enrolando. Essa é a poltrona que eu dei de dia das mães pra minha mãe. Vocês sabem que lá na loja eu tenho a preta, né? Então era meu sonho ter a rosa lá na loja. Só que ia perder muito o contraste, né? Lá do meu cantinho do provador. Então eu peguei essa daqui, gente. Ela é toda aveludada. Olha, toda estofada. É igualzinha a minha. Toda reforçadona. Sabe quando a poltrona acolhe, né? Pra você... Quando você senta nela. Então, gente. Comprem por mim. Eu creio meu sonho ter ela na loja. Eu vou deixar o Instagram deles aí. O link do site aqui na descrição do vídeo, tá bom? Eles estão enviando pra todo o Brasil. Tem outras cores. Se você não quiser a rosa, tem outras cores. Lá no Instagram... Ah, você tá achando o valor do frete alto? Entra em contato com eles lá no Instagram. Que eles não descontinam o frete. Eles negociam da melhor maneira pra vocês, tá? Eu super indico, gente. A de casa é demais. Eu tenho poltrona. A mesinha de centro lá da loja é deles. E agora, esse presentão que eu dei pra minha mãe. Que ela... Nossa, gente. Ela já mandou vídeo pra todo mundo. Já mostrou pra todo mundo que ela ganhou uma poltrona. Ela tá toda se achando. Então tá tudo aí na descrição do vídeo. Se vocês quiserem garantir também, tá? Ah, e se vocês comprarem, me marquem lá no Instagram. Que eu quero muito ver vocês realizando esse meu sonho de ter a poltroninha rosa na loja. E dá pra outros ambientes também, tá? Não é só loja, não é só sala. Dá pra você colocar na sua sala de estar. No seu consultório. Enfim, do que você trabalhar, dá pra você montar um cantinho legal aí. E colocar lá as poltronas. Gente, o pacote que eu falei pra vocês, chegou, tá? Então eu vou abrir pra vocês pra mostrar o que que veio a impressão. Ah, gente. Minha mãe colocou a bancadinha aqui, ó. Nem falei bancadinha. Eu não sei se eu cheguei a mostrar. E colocar essas cadeiras aqui. Mas é um caso sério, porque ela não deixa nós sentar. Aqui era a minha loja, pra quem é novo no canal, gente. Essas duas partes aqui, ó. Era a minha loja quando era em casa. E agora é a sala da minha mãe e a sala de jantar que ela também não deixa usar, tá bom? Só pra constar. Comenta aí embaixo. É, Lu, deixa a Bruno usar a sala. Aqui a única coisa que ela deixa nós usar é pra abrir mercadoria. Que é nessa mesa que a gente abre. Aqui tem um espelhão. Ela colocou um outro aqui, ó. Da vidraçaria Líder, que eu sempre divulgo pra vocês. E aqui tá a decoração dela. Eu que dei esse quadro, mas a gente vai pôr o maior aqui. Bem grandão. E vai colocar esse nessa parede aqui. Vai ainda ter algumas mudanças, mas o cantinho dela tá ficando super legal. As poltronas vão ser... As poltronas não. As almofadas vão ser mudadas de cor, né? Porque agora tá em tom rosa e a gente vai tentar. O sofá tá dessa cor porque tá sujinho, tá, gente? Mas a minha mãe vai mandar limpar. E eu vou abrir aqui. Já mudou todo o tamanho de assunto, né? Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês o que que veio. Gente, então vocês vão ver só a imagem da câmera. Se eu tô sem tripé aqui em casa. Embaixo da câmera. Imagem de eu abrir no pacote. Vocês não vão ver minha cara, não. O tripé tá lá na loja. Mas vocês estão apoiados aí no balcão. Vamos ver. Gente, eu já até esqueci o que que era isso. Deixa eu ver se eu lembro. As entregas do André é muito rápida. Vocês não fazem ideia. Deixa eu abrir aqui. E tudo embrulhadinho. Quem já comprou com o André, gente? Comenta aí embaixo. Eu quero saber quem comprou por minha indicação. Quem já fez sua logo, seu cartão de visita. Ai, que legal. Deixa eu mostrar. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu só abrir isso aqui também. Vamos lá. Gente, então vamos lá. Vou pegar um aqui. Esse daqui tá... Tá o primeiro, ó. Pra que que você fez isso daqui, gente? Esse daqui vai ser... É... Que vai na sacola de presente. Sabe a sacola nova que eu mandei fazer? Olha que ela tá empuradinha, tá, gente? Mas ela é toda preta. A sacola que eu mandei fazer. Então, isso daqui vai grudado. Porque a gente sempre... Alguém chegava e perguntava... Coloca nome na sacola pra eu saber de quem é o presente. Então agora a gente fez isso daqui, ó. Personalizadinho. A gente faz um furinho aqui com furador. E encaixa lá no laço que a gente vai fazer. Depois eu vou mostrar pronto pra vocês a sacola, tá? Esse daqui, ó. Para alguém especial de para. As redes sociais da loja, o número, enfim. Pedi... Acho que foi mil, gente. Se eu não me engano, veio mil desse. E esse daqui... Vocês lembram que eu fiz o improvisado? Pra pacote quando a cliente comprar na loja? Então, ou delivery ou retirada? E eu mandei fazer esse daqui. Agora, todas as sacolas vão com esse. Olha que lindo, gente. Quem fez as artes foi a Camila, tá? Dos dois. O André só fez a impressão. Mas o André também faz as artes. É porque a gente segue um cronograma aí do meu feed, tá? Olha que lindinho que veio. Que veio escrito. Olha, gente. Amado cliente, estou muito feliz em poder atender suas necessidades. Sua confiança é importantíssima para mim. E por isso, agradeço profundamente. Saiba que minha missão é sempre corresponder com as suas expectativas. Através de um trabalho cuidadoso e de qualidade. Com muito amor, conte sempre com os nossos serviços. E não hesite em nos procurar para qualquer coisa. Com amor, toda chique store. Aqui em cima tem seu pacotinho de amor, chegou. Essas daqui, vocês sabem que a gente tem do online, né? Que eu nem mostrei para vocês, mas a Gilevou... Eu não filmei para vocês, mas hoje teve online. Correio, a Gilevou. E tem o do online. Esse daqui vai ser para compra presencial, tá? Para quem comprar na loja, vai levar esse recadinho. Também eu acho que foi mil, gente. Porque veio dois blocos desse, ó. Então eu acho que fez mil. Mil ou dois mil, mas eu acho que foi mil. Então, gente, estou muito apaixonada. Chegou hoje, já vou levar para a loja amanhã mesmo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog. O vlog está um pouquinho bagunçadinho. Eu espero que vocês me perdoem. Sabe que eu só estou conseguindo filmar desse jeito. Eu não estou conseguindo mostrar muitos detalhes para vocês. Porque está muito corrido. Mas eu também não quero deixar vocês sem atualizações. Então eu prefiro mostrar para vocês meio uma coisa lá, outra cá, outra cá. E depois juntar, que nem esse vlog que foi de três dias. Do que deixar vocês sem conteúdo. Que vocês ficam me cobrando. Bruna, posta vídeo, posta vídeo, posta conteúdo. Então foi o que deu para fazer. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Um big beijo e até a próxima.